salve salve galera bom dia bom dia gelado gelado virado no giraia olha aí a situação que tem que estar para poder trabalhar a patroa escutei a patroa até o serviço dela tchau moreco com deus aí no trabalho todo dia eu venho com ela até aqui dando um suporte gente tá gelado pensa no ar gelado e aí o que vai ficar o áudio aí eu tô com uma sopa bem grossa ele tá apertado para você e ainda bem que eu raper a cabeça ontem e aí e aí é e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.